É o sete na reforada, vida! Só que é flamenguista! Joga a mão pra cima, menina! Ei! Ei! Joga! Joga! Ei! 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 Tão me pedindo em namoro, mas eu não tô preparado Barca a minha vida de choteiro ordinário Pedindo em namoro, mas eu não tô preparado Barca a minha vida de choteiro ordinário Tô comprometido com a farra Minha aliança com a bagaça Que puta que nada, eu prefiro a revoada Tô comprometido com a farra Minha aliança com a bagaça Que puta que nada, eu prefiro a revoada Sou, sou, sou putão desde pequenininho Sou, sou putão desde pequenininho Nas novinha, fucufuco, não nasci pra ser santinho Novinha, fucufuco, nasci pra ser Sou, sou, sou putão desde pequenininho Sou, sou putão desde pequenininho Nas novinha, fucufuco, não nasci pra ser santinho Novinha, fucufuco, não nasci pra ser santinho Só quem tá solteiro Joga a mão pra ser milita Tô comprometido em namoro Mas eu não tô preparado Larga a minha vida de choteiro Tô comprometido em namoro Mas eu não tô preparado Larga a minha vida de choteiro ordinário Tô comprometido com a farra Minha aliança com a bagaça Que puta que nada, eu prefiro a revoada Tô comprometido com a farra Minha aliança com a bagaça Que puta que nada, eu prefiro a revoada Sou, sou, sou putão desde pequenininho Sou, sou putão desde pequenininho Nas novinha, fucufuco, não nasci pra ser santinho Novinha, fucufuco, não nasci Vem, sou, sou, sou putão desde pequenininho Sou, sou putão desde pequenininho Nas novinha, fucufuco, não nasci pra ser santinho Novinha, fucufuco, não nasci pra ser santinho Vem, isso é no quê? Isso é forró na refumada Uh! Uh!